Salve galera, Castelo aqui com mais um vídeo aí de Arma 3 no mod Life em vida de miliciano E continuando a atender aí pessoal o pedido de vocês aí de colocar os melhores momentos aí da Live Então já deixa aquele like no começo do vídeo aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Partiu! Manda o TAB, 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 rápido, manda, manda! Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí Pau! Boa! Vamos embora, vamos embora que pode ter gente em terra dele aqui hein Vamos ver fora Primeira vítima galera, aqui ó, como eu tô com o NetVision Olha aí galera, primeira vítima da noite É o Caveirinha galera, Caveirinha tá com nós aqui na nossa gangue Conheceu então? Aí sim Caveirinha é empresária, pai, dona aí do maior exportador de uva que tem lá na Espanha Que é lá em Sevilha? Sevilha! Exportação de uva! Exportação de uva não caralho! É o que? É a Argentina que é a Uva, é a Argentina Ah, é a Argentina né? É a exportação de uva, é, aqui na Espanha não tem nada de uva não Foi mal Tem um helicóptero comigo, ele vai dar TAB Vamos esperar, vem pra, vem pra gente, vem pra gente Eu tô na curva Vem! Vem, traz pra nós Vem, traz pra nós Tá pousando o helicóptero hein Tô indo Tá diminuindo, eu acho que vai dar TAB, esse helicóptero aí Tá onde? Nossa, mano Tá aqui, calma, ele não me deu TAB ainda não Manda TAB não, pra mim Mandei Ele saiu da curva da morte hein Não tem ganha Pode ter gente no chão aqui Tô seguindo Bora galera, entra no carro aí Entra aqui, entra aqui Tô pousando aqui, ó Onde o Aguia tá, ó Ele tá pousando? Tô pousando, tá pousando aqui onde o Aguia tá Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Cuidado galera Eu tava correndo Eu ia pegar a cover e nem vi o cara velho Pera aí Já vi, já vi Marcar o miris Tá olhando pra, tipo, aonde tava eu Ele tá olhando pro Igor Teve zó ainda? Tá olhando pra mim não Tá aqui ó, exatamente embaixo do L ele tá, exatamente Não, não, pode vir Pode vir que ele tá aí em cima aí Que ele não tem como ver vocês aí não Ele não tem como ver Pode vir, corre 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 Ele tá entre as pedrinhas lá No chão das pedrinhas Vai Castela Pode ir Castela, vai Castela Avança Castela Dá uns tiros Igor Dá uns tiros pro Alta aí Só pra chamar a atenção dele Ah, tô vendo Direita Castela Direita Castela Direita, direita Cê passou dele Castela Passou direito Aí Vai cair, vai cair Quase mano Quase mano Quase mano Quase mano Quando bate de frente é assim rapaz Vamo voltar galera Isso aqui tá minado Vamo recuar Headback passando pela principal no aeroporto agora Vai passar no posto Eles vão dar de frente Fecha aí, fecha aí na ponte Fecha aí na ponte Fecha na ponte Fecha na ponte Acabou de passar no radar aqui Passou no radar É, tá chegando aí vocês agora na ponte ó Vocês vão trombar com ela Ah é, tá passando, tá passando Alguém mandou tab não né? Mandei Ups, mandou? Bora rover isso Cabernão é seu Já foi um Não, Caberninha que pegou Caberninha que pegou Caberninha que pegou Eu tinha um? Não Não, eu peguei o de cima Tinha os três Vou dar um tiro de supressão Vai vai Cadê nosso águia? Tá aqui já Só que eu não tô vendo nada Cadê? Tá no tiro aí dos águias? É, o tiro é do águia que tá saindo Isso Tem um atrás Tem um atrás do quilinho Tem um atrás do quilinho Tem um atrás do quilinho Oальную Mata mais um copy Matei mais um Tem mais um Tem dois É de helicópteros É o águia, tá atirando em mim, o águia Matei mais um Matei mais um Tem mais Eu acho que não Eu acho que não Não confirmo Tem certeza? Tenho certeza Verifica aí, verifica aí Para me atirar no helicopter Não é copy não velho É o escamorro É o escamorro É o escamorro Eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, já viu Agha. Já viu Agha, Agha. Treta boa, parece que tem atirador lá no... Na torre, hein? Mete o pé, vale a pena, hein? Não vale a pena não, galera. Vamos procurar nossa vítima. Nossa, um carro aqui, um carro aqui. Cadê? Carro, 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 carro. Aqui, ó. Atrás da gente aqui. Na nossa costa, encosta o carro nosso aqui. What the fuck? Nossa, passou aqui atrás. Ele passou ou não parou? Não sei. Passou. Mas eu não sei se ele parou. Bateu, 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 bateu. Bateu. Embaixo do Agha aqui, ó. Embaixo do Agha tem um carro, ó. É, ele é um carro. Aqui. Manda a TAB. Boa. Já foi mais um. Exterminou o futuro dele. Perfeito! Mão na cabeça! Não atira, não! Não atira, não! Não atira, não! Mão na cabeça! É o sequestro! Mas tem muito Agha aqui, hein Ramirez, não! É o sequestro! Mão na cabeça, rapaz! Carro no principal... Ah, não! Ele vai 패çar, é uma cruzada! Se correr vai morrer! Respeita o RP rapaz! Respeita o roleplay! Respeita o roleplay rapaz! Mal na cabeça! Aí Castelo! Vem pra cá se rolar com o... Calha, deixa eu falar uma coisa! Tem um... Tem um hatchback na porta! Cadê? Qual é das torres aqui? No caso dele terão! Pode falar! Pode falar! E aí rapaz! Vou... Vou falar... O senhor parece ser meio feio hein! Aqui é um sequestro rapaz! Você tá ligado né? Você tá coçando as costas aí velho? Na parede? Você vai morrer! Vou morrer né? Tá com... Morro junto! O senhor tá com o que? Com a coluna... Com a coluna ruim? Por que o senhor tá todo torto desse jeito aí? Eu tô mijando aqui em você! Tô mijando em você! Ah tá mijando né? Fica quieto aí rapaz! Esse é um sequestro! Fica quietinho que vai dar tudo certo! Beleza? Você usa chapéu não sequestra! Você usa chapéu! O chapéu sim rapaz! É o seguinte! Se você tiver querendo água aí! Alguma coisa! Pode falar comigo aí hein! Nosso problema é com a polícia! Não é com você não! 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 Não tem que dialogar nada aí mano! Não tem que dialogar nada aí não! Eu tava com 50 de xixi! Eu tava me gemendo! Eu tava me gemendo! Eu tava me gemendo! Eu tava me gemendo! Não! Algemei de novo! Pronto! Algemei! Fica aí cara! Se você ficar bugando a parede aí o ADM tá assistindo a live aí viu véi! Bugando! Se ficar bugando aí a algema viu! Se você precisar de comida ou qualquer coisa é só falar pra gente aí mano! A integridade da vida do civil aí só depende deles! Aí ó! Sua vida! Só depende da polícia rapaz! Se der valor a sua vida beleza? Se pagar o sequestro o que a gente vai... Mano! Eu não quero que a polícia me salva! Eu só quero que eles te matem! Beleza! Eu não tô nem aí pra minha vida! Se vocês morrerem eu tô feliz! Você quer que a polícia mate a gente né? Beleza! Pode ficar tranquilo! Eu quero! Eu já passei todas as informações aqui ó! Tô com meu noca tijolão em que nem eu envio! Tô com meu noca tijolão aqui no meu bolso! Eu já vi seu noca tijolão aí! Vou jogar ele na sua cabeça! O cara é muito engraçado véi! Você vai fazer o que rapaz? Vou jogar o noca tijolão na sua cabeça! Você vai morrer! Ô louco mano! Ah eu falei que se eu explotar o golpe ele morre! Se vier ele ele morre! Senhor Castela! Ramírez! Sim senhor! É o que? O senhor feioso! É o que? O senhor feioso! O que que os senhores tem com a polícia? O senhor feioso! Você mesmo! Foi isso que você ouviu palhaço! Por que o senhor tá tão irritadinho assim moço? Nós tô irritado! Eu sou o que seu feioso? Ah interessante hein! Ô caveirão! Além do dinheiro! Pede dois striders tá! Dois striders pra gente! Peraí! Vamos ver! Esse ele que tá vindo aqui! É de que? É da BOP? Tem um realcat da BOP saindo aqui do hospital! Que helicóptero é esse aqui mano? Que helicóptero é esse aqui mano? Vou atirar viu! Atira! 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 Que helicóptero é esse aqui velho? É do BOP mano! Pera! 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 Nossa caveirão! Você deixou o policial vir aqui e não informou nada? Falei pô! Ele tá me respondendo! Olha aí galera! O primeiro policial veio aqui! Pra negociar! Tá cheio de colete! É o Matos! É o policial! É Matos né? Não levanta não galera! Mete a cara aí não! Pera! 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 A vítima saiu aqui mano! Os caras não respeitam o RP mesmo né velho! Não jorram! A vítima saiu! O rapaz volta! 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 Respeitam o RP! Cara! Pera! 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 vítima mata o policial mata o policial boa mata o policial beleza já abriu o pvp primeiramente o policial deveria vir sem nada mano valeu caveira agiu certo aí mano policial não era pra vir aqui com colete nem beleza é tudo nosso pvp aberto mano é só se ver na live aí vai ver se não depois a gente resolve sair depois a gente resolve isso derruba esse nossa nossa o cara tá aqui não me matou mano o copio tá aqui atrás mano do morro copio tá aqui atrás no morro nossa ninguém viu esse copio aqui atrás mano mano viu o cara não segue o rp mano não seguiu rp para nada pois é